E agora esse amor é a minha loucura Meu coração tá livre de você Por mim o seu avan já é passado Não sinto mais saudade de te ver Por um pouco que me sou apaixonado Não adianta ter me procurado Dizendo que me quer ver do seu lado Agora é você que vai chorar